Bom dia, pessoal. Hoje eu quero trazer um vlog de produção do dia pra vocês. Então, eu quero estar mostrando aqui pra vocês o que eu tenho pra fazer hoje. Hoje é segunda-feira, agora é de manhã. Eu tenho que fazer uma trama, só que essa trama eu tenho que entregar hoje. Então, eu fiz ontem pra adiantar o meu dia, pra adiantar o meu lado. Eu fiz ontem o lacinho, agora só falta fazer aqui a parte da correia, que é uma encomenda que eu tenho que entregar hoje. Aí eu tenho esse chinelo azul e esse rosa pra entregar amanhã. Então, esses dois chinelos eu tenho que fazer hoje. Aí ontem eu comecei a fazer a florzinha pra pôr no azul pra adiantar, mas não fiz, fiquei só nisso aqui. Então, agora eu tenho que fazer esses dois chinelos, né, hoje sem falta, que é pra entregar amanhã, que é a encomenda. E tenho mais esse amarelo aqui pra fazer, só que esse amarelo aqui é pra sábado, mas também já quero fazer. E, como sempre, eu mostro pra vocês, olha, é bagunça, gente. É bagunça, porque como eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sabe? É bagunça. Aí aqui tá as pérolas. Aqui, ó, na correia desse, eu vou tá usando o marfim com esse marrom. E aqui é a pedrinha que eu tô fazendo esse. E aqui, ó, eu já peguei o rosa pra fazer aqui. Mas eu vou tirar foto aqui desse rosa e mandar pra cliente, porque ela falou que se eu não encontrasse rosa que combinasse, ela ia ver se ia fazer no branco. Mas eu acho que esse rosa aqui dá pra, acho que vai ficar legal. Então, é isso. Aí, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Mas fiquem aí, não saia daí pra vocês verem. No final do vídeo, os chinelinhos todos prontos. Terminei, ó, de fazer as traminhas. Olha como ficou bonitinha, né? Uma gracinha o lacinho. Fiz também, ó, o chinelo. Agora já vai dar uma hora da tarde. É que eu parei pra lavar louça, fazer almoço. E também eu tive que sair pra comprar linha. Porque a minha linha tinha acabado. Porque pra fazer aqui, ó, a parte da correia aqui, ó. Eu gosto de usar uma linha mais grossa. E a minha tinha acabado, que é essa aqui, ó. Eu uso essa aqui, a 0,40. Aí tinha acabado, eu fui lá, ó, peguei duas. E pra costurar aqui no chinelo, eu uso essa aqui, ó, a 35. E a minha tá acabando. Só que lá onde eu compro, não tinha 35. Só tinha 32, que é essa aqui, ó. Aí eu peguei e comprei essa. Então, comprei essas três linhas. Aí voltei pra casa e terminei aqui, ó, de fazer. Olha que gracinha, gente, que ficou. Aí tem algumas pessoas que falam, Ai, mas você só faz essas florzinhas sempre as mesmas. É que, gente, quem trabalha com encomendas, a gente faz o que a cliente pede. Então, às vezes a pessoa pede, Ai, me manda as fotos dos modelos. Então, aí eu faço o que a cliente pede. É igual o ano passado. O ano passado eu fiz muito girassol. Muito, mas muito mesmo. Fiz de várias cores, mas tudo encomenda, né? Então, a gente tem que fazer o que o cliente pede. Agora, eu vou fazer esse chinelinho rosa. Esse chinelo rosa aqui, gente, a mulher me mandou uma foto. Eu vou deixar a foto aqui, ó, pra vocês verem. Ela me mandou a foto. E é o chinelo rosa aí da foto que vocês vão ver. Aí ela me mandou essa foto. Aí eu vou tentar reproduzir, né? Vou tentar ver se eu consigo fazer igual tá aí na foto. Aí depois eu volto e mostro pra vocês. Olá, pessoal. Hoje é outro dia. Gente, vocês acreditam que esse chinelinho me deu um pouco de trabalho? É, porque vocês viram lá na foto. Lá não dá pra ver bem os detalhes. Dá pra ver o modelo, mas os detalhes não. E me deu muito trabalho não em fazer a trama, em sim em aplicar aqui no chinelo. Essa florzinha aqui, ó, nossa. Me deu muito trabalho pra aplicar aqui. Porque no início eu tinha colocado aqui, ó, uma pérola 10. Aí na hora que eu ia costurar, a florzinha abria e ficava um buraco aqui, ó. Aí eu desmanchei e coloquei a pérola 12. Aí deu mais certo. Aí ficou assim, ó. Eu tentei fazer o mais parecido possível que tá lá na foto, né? Essa cor aqui foi a cliente que escolheu. Aí ela escolheu esse rosinha aqui. E essa pérolinha aqui, ela não é a branca. Ela é a marfim. Aquela corzinha de creme. Aí ela que escolheu essa cor. Então, assim, deu um pouquinho de trabalho. Confesso pra vocês que não gostei muito. Não achei legal. Mas, né, fiz do jeito que ela pediu. E aí eu peguei mais uma encomenda de um girassol todo branco. Então eu já separei aqui, ó, as pérolas que eu vou... Que eu uso pra fazer, né? A 6, 8, a 10. Essa aqui é a 4. E é o verde pra folhinha. Então essas aqui que eu vou... É... Pra fazer o girassol. Porque a menina quer pra amanhã. E aí depois eu vou pro chinelinho amarelo. Porque esse chinelo aqui é pra sábado. Então eu vou fazer o girassol primeiro. Encomendas finalizadas. Olha o girassol como ficou. O chinelinho amarelo. Olha que gracinha, gente. É um modelo bem simples. Super fácil de fazer. Porém fica uma gracinha, olha. É um simples bonito. Eu gosto bastante desse... Desse modelo. É... Se você mora aqui na cidade ou na região... Todos os sábados eu tô indo... É... No calçadão da cidade vender os artesanatos. Eu tenho alguns chinelos prontos à entrega. Então se você tiver interesse... Dá uma passadinha no calçadão todo sábado. Eu tô lá até meio dia. E se você mora longe e quiser estar adquirindo os meus chinelos... Porque aquele chinelo azul e o rosa... É de uma cliente que mora em Matão. Então se você mora longe e quiser estar adquirindo... Eu envio pelo correio... Desde que o cliente pague o frete. Eu vou deixar o meu contato... Aqui na descrição... Pra vocês estarem entrando em contato comigo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje é quarta-feira. Não sei se vai ter mais encomenda. Mas agora eu vou estar arrematando um joguinho de banheiro que eu fiz. Mas vai ficar pra um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou não esquece de deixar um like. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.